Oi gente, no vídeo de hoje eu venho com o Tarô da Tauba dos Reis pra gente hoje ver um conselho, pra gente ver como que você deve caminhar a sua vida daqui pra frente um conselho de uma forma geral dos Guardiões aqui do Tarô dos Reis eu vou pedir pra vocês se concentrarem no número de 1 a 3 eu vou pegar 3 cartas pra cada número e justamente escolha um número que eu vou embaralhar as cartas bom, então vamos lá, eu vou começar com o número 1 pra gente ver qual é o maior conselho que o jogo tem pra dar pra vocês aqui me deu a carta do Florescer Novas Ideias aqui me deu a carta da Pessoa Intermediária e a carta do Orixá Homem aqui na leitura, como deu a carta do Florescer Novas Ideias você realmente precisa focar novos projetos novas ideias em relação a sua vida profissional e você precisa falar, ou melhor, você precisa parar de comentar aquilo que acontece dentro da sua vida pra fora porque se você comenta o que acontece dentro da tua vida e espalha isso pra fora, é ruim e negativo porque você pode acabar passando por obstáculos muitas das vezes por causa do olho grande das pessoas isso é uma das coisas que vocês tem que tomar cuidado como aqui me deu a carta do Orixá Homem é uma carta que tá pedindo pra você se pôr como prioridade se você é mulher, toma cuidado pra você não colocar muito os homens na tua vida como prioridade colocar o amor como prioridade se você é homem, realmente você tem que focar no seu lado agora de prosperar, o seu lado de realmente correr atrás dos seus objetivos isso é o principal, olhando aqui pelo que a leitura mencionou aqui mas, resumindo, o maior conselho que o jogo te dá é isso coloque novas ideias como prioridade para de comentar o que acontece na sua vida porque pessoas podem acabar interferindo e sendo pessoas que podem se tornar até mesmo obstáculos na sua vida daqui pra frente esse é o maior conselho que os guardiões vêm dando pra você e agora eu vou olhar o número 2 vamos ver pra quem escolheu o número 2 aqui me deu a carta dos dinheiros, caminhos abertos então vocês tem que focar mais na vida financeira aqui me deu a carta do casamento e contrato e aqui me deu a carta da Orixá Mulher aqui como dá o casamento e contrato eu vejo vocês comprometidos mas como deu a carta dos dinheiros, caminhos abertos mesmo que eu vejo vocês comprometidos vocês tem que focar nos caminhos de vocês que é o profissional, é o financeiro é momento de tomar muitas decisões daqui pra frente tanto em relação ao trabalho, quanto em relação ao amor então a carta da Orixá Mulher fala pra vocês buscarem uma espécie de independência financeira e independência profissional também pra que vocês possam crescer e assim abrir novos caminhos e horizontes pra você mesmo, é como se é um ano de coragem é um ano de responsabilidade é um ano que você não pode deixar de fazer pra você pra fazer pros outros primeiro sempre busque focar em você em cuidar de você pra que você realmente possa ver mudança na sua vida da hora pra frente então realmente é um ano positivo pra vocês focarem no dinheiro é isso o maior conselho que as entidades têm pra dar pra você e também cuidar da tua cabeça porque tem hora que você vai estar perturbado com vários problemas na cabeça e vocês acabam às vezes esquecendo do que vocês têm que fazer que é a maior prioridade que é o caminho profissional e financeiro esse é o maior cuidado que eu peço pra vocês terem agora pra frente tá bom? muito obrigada e agora a gente vai entrar no nosso próximo número que é o último, né? o número 3 aqui me deu a mudança em constância a carta da ancestralidade caminhos demorado e aqui me deu a carta da pomba gíria a leitura, ela tá mencionando o seguinte como deu a mudança em constância cuidado com mudanças que você pode vir a fazer nesse momento cuidado com mudança de casa cuidado com mudança de opinião o tempo todo cuidado principalmente com compração de coisas porque a carta da mudança em constância ela fala que as coisas podem sair muito do controle se você não saber prestar atenção porque a carta da ancestralidade nos caminhos demorados é como se eu sinto que você pode até mesmo acabar passando por alguma situação de que às vezes você vai estar à espera de muita coisa que você quer que aconteça e não aconteceu e às vezes tem hora que você não vai saber vamos dizer assim como resolver tudo isso porque a carta da pomba gíria ela é uma carta que fala muito dessa presença de vocês assim buscando a vaidade de vocês como prioridade a vaidade é como se fosse tipo assim vocês vão ter uma prioridade ah, eu quero que isso aconteça ah, eu quero que aquilo aconteça aí se não acontece do jeito de vocês ou se demora a acontecer vocês desistem então vocês têm que tomar cuidado com essa questão também que às vezes vocês mesmos podem acabar meio que se auto prejudicando no sentido de tipo assim mas poxa vida eu errei e parece que eu não estou sabendo consertar meus próprios erros por quê? porque às vezes essas mudanças em constância ou até mesmo fazendo várias coisas sem pensar é como se você mesmo às vezes pode acabar errando sem nem perceber esse é o maior cuidado que as entidades estão pedindo pra vocês em todas as cartas deu o orixá deu a orixá mulher e aqui deu a pomba gíria então assim em todas as cartas a direção espiritual que vocês vieram buscar nesse vídeo com certeza é que realmente vocês têm que focar nos objetivos e também ouvir a intuição de vocês é isso que essa carta pede então tudo vai ser demorado na tua vida mas você também tem que saber organizar a tua vida pra que você não fique colocando uma entonheira daquilo que você não sabe depois o que você faz porque o caso de vocês de número 3 é uma questão de tipo assim ai não deu certo de um jeito eu vou fazer de outro jeito ai não deu certo dessa forma vou fazer de outra maneira é aquela inconstância de tá mudando tudo o tempo todo e às vezes as coisas não batem por quê? porque você não deixa as coisas acontecerem você não dá tempo ao tempo e isso é uma das coisas que vocês têm que prestar atenção dê tempo ao tempo nas coisas que vocês não viram mudança que aos poucos tudo vai se resolvendo tá bom? bom gente o vídeo é esse eu espero que você aí de casa tenha gostado se você gostou não esqueça de se inscrever no meu canal ativar as notificações e curtir muito o meu vídeo se vocês gostaram e até o próximo vídeo